Aí pessoal, aqui é a praça, aqui próximo ao centro de Pinda, gravando aqui hoje pra vocês. Céu completamente ensolarado, sabadão, um dia espetacular. Lá na frente, lá no meio da tela tem o viaduto, que vai pra Taubaté. Do lado esquerdo, e do lado direito do viaduto, é o centro da cidade aqui. Muito show. E aqui o emblema da cidade, muito top. Simbora pro viaduto. Simbora pro viaduto. Simbora pro viaduto. Música 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 Esse aqui é o mercadão aí, ó. Pessoal, aqui é o mercadão. Aqui é o mercadão aqui dentro, tem tudo aqui. Tem as cores de pescado, tem tudo. E aí, ó. É bom, só tem tudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I wanna drive away so I can be so far from me I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something else Qual é o convite com você, festa da roça? Opa, pode deixar sim, falou obrigadão Pessoal, desculpa o barulho aí Tem que colocar uma música do YouTube que faz muito barulho E aí Ele é meio... A gente leva a bandeja da senhora que não gosta É aqui É aqui, é aqui, tá? É nosso, gente Está fervendo o centro aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL Música Música